Senhor, agradeço profundamente por mais um dia. Sou grato por cada respiração, por esta dádiva da vida. Enquanto muitos desejaram acordar, o Senhor me concedeu mais uma vez o privilégio de estar de pé e caminhar em direção aos meus sonhos. Peço, Senhor, que vá à minha frente, que seja meu escudo e minha proteção, meu refúgio nos momentos de angústia. Quebra todas as barreiras e armadilhas que o inimigo colocar no meu caminho, conduzindo-me ao lugar do meu propósito. Que minha fé permaneça inabalável, que eu continue acreditando nas suas promessas e seguindo na direção delas. Rogo para que abra os meus olhos, para que eu possa discernir os lugares onde devo permanecer e aqueles dos quais devo sair. Senhor, não permita que eu insista em apegar-me ao que não é para mim, mas que minha persistência seja direcionada às suas promessas, aos seus propósitos e a tudo aquilo que o Senhor escreveu para a minha vida. É o que te peço, Deus, em nome de Jesus.